Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Alma não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Alma não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Alma não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Alma não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Alma não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Alma não é pecado, e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Obrigado, viu, Lívia? Obrigado, Lívia! Obrigado, Lívia! Que saudade, amor Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro meu coração ficou partido Nessa cidade Não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não vou mais sorrir Não quero mais viver sem ti Não quero mais viver sem ti Palmas pro meu parceiro Fernando Tão lindo é ter você aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não posso mais meu coração